Flavio Dino começou a coletiva comemorando o avanço da vacinação no Maranhão O reflexo da aceleração de 80% na aplicação de vacinas foi a queda no número de mortes em decorrência da Covid-19 Mostra em linha azul óbitos e em linha rosa vacinação E nós vamos vendo que os óbitos vão caindo na medida em que a vacinação vai subindo O governo do Maranhão já distribuiu 3,5 milhões de doses Mas 49 municípios maranhenses estão sem receber imunizantes por não terem atingido a taxa de utilização de 85% do estoque No mês de junho, 27 cidades receberam o arraial da vacinação Estratégia do Estado para ajudar os municípios a aumentar o percentual de pessoas imunizadas Foram anunciadas também novas flexibilizações Ampliando os eventos de 100 para 150 pessoas Os eventos podem ser até meia-noite, nós estamos estendendo o horário A administração pública estadual que estava com 50% nós estamos ampliando para 80% da capacidade dos órgãos Igrejas, também bares, restaurantes, supermercados, academias, salões Todos aqueles estabelecimentos comerciais, religiosos que estavam com 50% Nós ampliamos para 70% Bares e restaurantes até meia-noite, nós estamos estendendo o horário E também supermercados O governador também confirmou o retorno das aulas na rede estadual para o mês de agosto Nós vamos retomar as aulas presenciais na rede estadual agora no mês de agosto Porque inclusive os trabalhadores da educação já terão tomado a segunda dose Retomaremos com o protocolo sanitário, modelo híbrido Sistema semi-presencial inicialmente E aí vamos flexibilizando de acordo com a evolução dos fatos E aí E aí